Música É MINGORI! É MINGORI? Eu não sei falar É MINGORI MINGORI Italiano Italiano Não tenho um acento Entendi Todo mundo fala assim MINGORI De Coléia Bota um acento onde não tem Qual foi o primeiro contato que você teve com o Música Vitorio? Você lembra? Cara, meu primeiro contato foi quando eu vim morar pra cá Entendeu? Eu sou um engenheiro do Paraná de Castavel Fui no Bally Rai de Porto Belo Assisti o Felguque Naquelas pedreiras Que anos? Ah, 2010 Lá em 2010 Acho que era em 2010 Não é? Acho que era em 2010 Não é? Eu comecei no MDM Num grande público Na porta de entrada que a maioria começa É que eu acho que a maioria hoje das pessoas Elas conhecem Música Eletrônica porque é do mainstream É do mainstream, né? Hoje eu vi um comercial É o que vende, né? O que enche as casas e tal Acho que é o que dá dinheiro Assim como a moda Eu acho que a música é cítica, né? Desde quando eu comecei a tocar Eu já vi vários estilos que estão em alta em evidência E hoje em dia, tipo, está sumido, entendeu? Mas não é que sumiu que não vai voltar Não, daqui a pouco volta Na verdade eu queria ter vivido na época do Itstock, entendeu? Naquela época que tinha as revoluções Que a galera estava indo para a rua e tal E acabava protestando com música também, né? E teve isso também da música eletrônica, né? Isso que é legal também Por exemplo, em Berlim Teve muitas ações, assim, intervenções Intervenções musicais É, musicais na rua E forma de protesto, né? Então isso, 2003, 2004, tanto que surgiu Na Alemanha tinha a Love Courage Que era uma revista que levava milhões de pessoas Já vi alguns vídeos disso, hein? É assim, a gente vive numa época muito boa, entendeu? Os artistas brasileiros estão recebendo cada vez melhor, entendeu? Às vezes ganhando até mais Os big names ganhando até mais do que os gringos Que antes isso era invertido Os gringos vinham aqui Ganhavam bem pra caramba E os brasileiros ficavam naquela, tipo Tocando por mexeria, digamos assim, né? E produção, quando que você começou a... A querer fazer o teu som Porque eu acho que é uma evolução natural do DJ, né? É, eu gostaria de ter começado produzindo primeiro Só que não foi possível na época e tal Questões financeiras Aí eu acabei participando daquele campeonato da Emec O DJ Brasil O último que aconteceu em 2014 Em 2013 Daí finalizou em 2014 É... Daí eu ganhei o campeonato em primeiro lugar E ganhei o curso de produção Daí, meu, aquilo lá pra mim foi o que começou Porque eu não tinha medo de comprar um contador decente E o que que mudou, assim, depois que você ganha um campeonato desse? A possibilidade foi... Foi absurda, assim Tipo, porque foi um campeonato brasileiro Tinha 400... 400 inscritos 400 sexos e inscritos, né? Aí teve a... A seleção ao vivo Dos... Dos 400, passou 60 Deu pra se apresentar ao vivo Só pro Juraço E daí desses 60 Você se classificava pela mixagem Tua técnica de mixagem Tua presença de palco E teu repertório musical, né? Então a partir dali Te abriu... Nossa! Muitas portas desse campeonato E foi... Foi sinistro Eu... Depois disso Eu comecei a tocar Em grandes clubes, né? Ganhei uma visibilidade Aí eu fui lá Estudei bastante, cara Eu debulhei os... Os vídeos do Willian Krieger Que tinha lá Vem ensinando Ajudando o pessoal A se preparar pro... Pro... Como pode ser assim Pro campeonato, né? Cara, eu debulhei aquilo Eu engoli... Todos os vídeos dele Via... Via... Assistia outros vídeos De... De artista Como James Abiela Caçando conteúdo no YouTube, entendeu? Pra... Pra... Pra conseguir me apresentar bem Pra conseguir ter um bom desempenho lá e tal Quando você fez o curso Qual foi a sensação, assim... O que que você queria fazer primeiro? Você queria... Um estilo... Já... Definido Ou você queria... Praticar outras coisas? Eu queria... Tocar... Produzir... Na realidade eu quero todo mundo, né? Produzir algo que você toque Então, assim... Eu já tava tocando bastante Já tava começando a viajar Pernar umas festas ali, ali... Aqui... Umas festas bem boas, assim, sabe? Aí eu já queria... Pô... Se eu tenho uma track que eu sei que ela Numa pista vai gravar Eu queria fazer uma track legal Pegar ali, entendeu? E usava aquilo como referência Mas aí... Não... Cara... Demorei, tá? Demorei quase dois anos, assim, pra conseguir tocar Minha primeira... Minha primeira produção Lancei música Acabava não tocando Outros tocavam as minhas músicas Mas eu ainda não sentia firmeza, entendeu? E como é que você começou a administrar aí Toda essa... Essa parte... Viagens... Ligue... Dinheiro... Porque eu acho que hoje a galera Meio que se perde nisso também, né? Porque você acaba tendo que se tornar uma empresa Não, né? Você tem que... Um artista é uma empresa mesmo Você tem que saber... Trabalhar sua logística Quando você tá sozinho Um artista não, você tá sozinho, né? Você precisa... Trabalhar sua logística Saber negociar Eu não... Eu tinha já aquela visão de não... Não prostituiria sendo, entendeu? Não ficava tão ganhado Claro, as primeiras vezes a gente... Negociava ali e tal Mas depois você acaba tomando... O artista acaba dando um preço, entendeu? Se ele é conhecido Se ele toca um som bom Se ele tem músicas boas A galera vai pagar o ingresso pra dele Então ele acaba... Viando um preço Sendo um preço O artista tem um preço E eu já comecei a ter... Essa noção e tal Bem cedo, você entende? No curso também aprendi bastante Via... Via essas questões... É... De você administrar De você saber... Ah, pô... A gasolina daqui e lá vai dar tanto Mas de busão sai mais barato Não, não A gasolina não vai sair mais barato Do que de busão De avião e tal Pô... Minha primeira viagem de avião, cara Sei lá... Tinha 18 anos de idade Fui tocando Foi sinistro assim Tipo... Pô... Não tinha dana pra... Pra viajar Pô... Não sei como vai ser a minha primeira viagem de avião E foi pela música Aí eu tava indo pro Rio Grande do Sul Tava eu... É... O Glenn... O Plastic Logs e o Guadielmo Entendeu? Aí eles me dando toda... Me enchendo de informação Cara... Tô a primeira vez Tô a primeira viagem de longe E tal... Falaram um monte Foi muito massa assim Aí eu peguei uma amizade com o Plastic Logs Depois direto E... Cara... Foi algo assim... Que marcou Entendeu? Eu falei... Pô... Se não fosse a música Eu não sei quanto eu teria dinheiro pra pagar uma passagem Pra ir viajar, entende? Mas pô... Depois que eu comecei a viajar Conhecer outra... Outra cidade Sei lá... Outros sotaques Outro... Outras comidas típicas Assim... E fora os amigos Que você faz Não... Isso aí... Acho que... Não... 90% da... Eu trabalho com o exterior também Mas 90% dos meus amigos De hoje em dia sim É relacionado a música Mas agora... Eu sei que você tem alguns brothers aqui Tem... Ah... Falando no... No... Na minha primeira apresentação Foi a do Thiago Cheguei Thiago Eu sei... Eu quero saber dessa história aí Da... Dalmotinho Sei depois Thiago Rosa Beleza 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 Agora essa história Não... Eu quero saber dessa história aí Da bota Tem... Tem uma... Um... Um jogo de loteria assim Aqui na... Que é muito famoso Na região É... E pô... Eu fui lá e ganhei Entendeu? Eu tinha... Eu tinha o dinheiro pra pagar a conta Minha mamãe deu o dinheiro pra pagar a conta Daí eu só tinha que pagar aquela conta Minha mamãe deu um pouco de dinheiro a mais e tal E eu falei... Então tá... Peguei o dinheiro Fui pagar a conta Cheguei na loja Que ia pagar a conta Fechado E no que eu vi assim Tinha uma banquinha assim Dela... Dela mulher vendendo os números Aí... Quanto é? Ah... 10 reais E daí concorre aqui Ah... Tem vários prêmios e tal E era 10 prêmios de 10 mil reais Mano... E eu fui o primeiro Aí no domingo noitezinho Eu tava lá na casa do meu amigo Eu peguei sem correr Fui lá na mochila Peguei o bilhete E entrei na internet pra pesquisar Já tava lá Matheus Linguira primeiro Primeira rodada Pum... 10 mil reais Daí já tava... Eu já tava focado na música Aliás... Tu comprou o nosso primeiro monitor Nosso primeiro monitor Tô pronto Eu tocava... Eu tocava com uma BCD 3000 Emprestada de um amigo Entendeu? Ele tinha um e eu tinha um amigo Meio emprestada BCD... Eu vou ver... Mostra, mostra... Olha... Eu vou pedir pro editor Uma BCD Desse tamanho que esse é motivador Aí eu ganhei a grana Comprei um Mac Investi num Macbook Bom E... Comprei... Daí... Pô... A gente saia direto Todo dia juntos Era... Pô... Meio que não colado assim Segunda, seguindo Aí pô... Eu pensei... Não... Precisa ter umas caixinhas de são boas né? Pra gente tá fazendo construção Pra dar uma na sua casa e tal Daí você... Daí eu cheguei... Vamos dar um rolê no CT Tinha um carrinho vermelhinho Bolinho... Bolzinho... 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 Ah não... Vamos dar uma volta Acho que era sábado... Sei lá... Aí a gente foi dar uma volta Para um camelo assim... Meu... Duas caixinhas... Tipo... Um subzinho e duas caixinhas assim Tipo... Mais alta... Alta... Na época eu acho que era 150 pila Que eu falei... Beleza... Deu duas... Meu... Duas caixinhas... Duas caixinhas... Pô... Esse cara não tinha nada Tipo... Passava uma... Caixinha... Controladora... Agora já era... Daí... Daí eu vi um anúncio De uma controladora no... Acho que era... Não era o YouTube... Não... Já era o Facebook já Aí pô... O cara tava vendendo uma... O Manu Mark... Entendeu? Já era desse tamanho... Tinha dois jogos... Bisex... 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 E daí a gente pegou... Pegou a controladora... Vai em Itapé... Morreu... Testou tudo... Tava voltando pra Itajei... Quando a gente volta assim... Descendo o morro... Furo o pneu... É... Eu fiquei... Alguém está dirigindo... Ah... Eu tava dirigindo no firmware... Forou o pneu... O Perex... Para eu estar dirigindo... O Perex... Daí saiu... Ele furou o pneu... A gente parou em um posto... Como faz feito e tal... Então... A gente pulou como a cidade... Eu acho que é um ano antes que você já tava jogando. Eu tava jogando um pouco antes, sim. A gente já produziu umas festas pra gente, tranquilo. Eludo artesanal, merecida com ervas naturais e lavada com coelho. Chama a papai. É o dedo da mamãe. Só golinhos. É o dedo da mamãe. É o dedo da mamãe. É o dedo da mamãe. Oi, mano. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, José Paulo. E o José Pê. Oi, José. E ele não vai. E aí, como é que é? Antes de tudo, eu quero saber se tá saindo isso aí. Ó, que moleque é santo. Moleque da Giga mandando. Hoje, eu e o Matheus, eu sou muito irmão, cara. Tenho esse aqui como meu irmão. Tudo que a gente fala durante o dia várias vezes. Tudo da música. Tudo da música. É, hein. Tá com o pedaio aí, né? Aqui, ó. Tá pronto. Eu tava tocando no Main Stage do El Fortin. Aí, ele me mandava, chamava a galera, animava. Era o Pro Road. Pô, dava a galera pra trabalhar mesmo. Showman da parada. É, chamava o pessoal, né? Aí, eu vim e fizendo. Eu vou no banheiro. Tipo, a track tá aqui, pá. Tipo, cuida aí. Saí. Saí. Só saí, assim. Fui bem rapidão. Tava fazendo um long set. Beleza, né? Quando eu volto, tá aí, pá. Peguei o fome, tô aqui. Na segunda-feira, pós-festa. Três fotinhos. Três vabilhas assim, ó. E essa brincadeira continuou por um tempo, até eu realmente querer aprender, estudar, o negócio. A galera acha que é só cair na CDJ, pô. Não, tem que ser um negócio mais sério, como eles realmente fazem, né? Ó, Dix. Vem, cara. Vamo, vamo. Tem uma ideia? Vai apresentar a casa toda, né? Agora é tua vez de ser o entrevistado. Vem. 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 É você que mora com a criatura aí, cara. Que aguenta todo dia, assim, cara. Esse aqui é o... Dix. Dix Tatu. Vamo deixar o arroba dele aqui, ó. Arroba ali. Entendeu? Cara, morar com esse cara aqui, pra mim, cara, é um negócio inovador. Porque... Sempre gostei de PreFest. Eu nunca imaginei morar com um DJ. Assim, eu acho que tanto eu gostar de PreFest, acabou que... É... Tudo, tudo combinou, né? Puxou, cara. Puxou. Então, muito sucesso. E eu vejo ele falando que ele fala pro gosto da música. Pra mim, é algo que eu não vejo como profissional, né? Que faça atuagem. Mas eu vejo que ele fala com gosto, sim, por amor. Então, pra mim, tá sendo uma... Uma experiência incrível, assim. E aí, cara. Porra, tá foda. Tá pronto. Tá quase, tá quase. Só... Pô, irmão. Pô, irmão. Quanta coisa, né, mano? Acho que já te agradeci sempre. Ah, ok. Só que, mano, não posso ficar aqui, é um resto da vida. Não, nem você sabe o que é de coração, né? É esse cara que me acompanhou. Agora eu, como tu não sei, nem pra falar. Isso não tem que mudar muito. Cara, ele... Eu tava numa época, ó. Uma época muito boa de gigs. E ele deu pra mim e falou assim, cara. Vamos trabalhar junto. E eu falei, vamos aí. Entendeu? E a gente começou a gravar vários conteúdos. Na real, todos os meus conteúdos que vocês viram de... Em 2015, assim, até 2018, cara. Foi todo esse cara que tava do meu lado. Deu viajando, comendo da mesma comida. Demi no meu lugar. Demi no carro, perdido no carro. Algumas, né? Vou contar a graça do carro, assim, ó. Uma versão mais light. A festa começava às 10. E aí, falou, vamos chegar na festa meia-noite. Daí, então tá. A gente pegou, deu um rolezão, bebemos algumas. Estacionando o carro, assim, perto da festa. Tipo, uns quilômetros perto da festa, assim. Falei, vamos dar uma descansada. A gente tava dois dias quase pirados, assim. Então, os três. Eu, o Gabriel e o Zanárcio. Cara, a gente parou com ela, assim, ó. Os três. Pagando. A gente foi acordar às 5 horas da manhã. Sorte que deu tempo, porque ele trabalhava, era 5 e meia. Meu, quando vi que era o limite, eu falei, não. Acordou, me acordou, você falou, não. A gente chegou na balada, assim, ó. Pessoal, a gente não respondia ninguém. Deu tempo dele trabalhar, a gente chegou, assim, com as caras todas enxadas, assim. Enxadas, com a cara de sono. Pô, a gente acabou de chegar na festa. Imagina, você acorda e vai pro Abton, entendeu? Falei, gente. A gente chegou assim. Todo mundo, meu, vocês não respondiam, não deram seu final de vida. A gente achou... Não viam morrer. E a gente vai lá com pro ATSIS, o astral. Vamos, meu, meu. Ó, ó. É pra cá, tá daí? Ó, ó. Ó. Ok. É. Ó. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.